Fruito Que tá da ouro, ali tão longe, que tá bem por ali Lá na cafa que tá lembrado, lá tinha o neve que tá plantado Eis dá nome sem filhos, que o povo a escolhi para ele E hoje nessa terra é um bico a conta pedi Polifé, meu café Polifé, meu café Todo dia de manhã o ouro negro está estardinho Tá fazendo pensar que eu estou e amar que eu dou Quem que tá na trima toiar cada grão que eu cá fizer É um ouro negro que tá, 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 amor Canta, sei que na brilhão Peguei minha peneira e te acho que eu quiser Caite que eu já ganho Cafe, diga, ouro sabor Cafe, diga, ouro sabor Café, sabor, refém É África Corifé, meu café Corifé, meu café Corifé Eu café Corifé 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 Ga! Batt... Raca tudo bem, né, pa! Chime! Ba! 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 Batruma! Se inscreva no canal Obrigado.